Não, a gravação ficou legal, acho que lá também é mais escuro, sabe o que é? Então é... Mais escuro não, mais claro. Aqui que... Tipo, eu tô na tua cara, tipo, ainda tá um pouco... Ainda tá um pouco escuro. Tô gravando, vou fazer um sprint pra tua. Essa, então, essa você ficou de cara, essa ficou muito boa. Ai, caraca. Aí, dá uma risada, gravar só. Se eu consigo, se eu consigo dizer assim. Boa foda. Boa foda.